Desinchar o Estado, de andar pra frente e parar de defender esse ou aquele. Então é isso, todos gastam muito, todos gastam muito. Quem paga a conta é a gente. Eu duvido se fosse o cartão pessoal deles, se gastaria... Quanto foi em sorveteria aí? 9 mil reais. 9 mil reais. 9 mil reais. 8.600. Eu duvido que gastaria 9 mil reais em sorveteria se fosse o cartão pessoal deles. Mas não, é do povo.